Então, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda no modo samba, mas trazendo outro conteúdo aqui pra vocês. Nessa sexta-feira vai ter bastante coisa aqui no canal. E a gente vai debater agora sobre os pontos do Atlético, porque... Eu fiz um post no Twitter que me chamou a atenção, que eu botei basicamente o seguinte. A realidade é que o Julimar vai ser importante em 2024. E por que eu cheguei à conclusão que o Julimar seria importante em 2024? Jogador forte, jogador que tem uma boa ruptura ali. Cara, bota na frente, chega na frente do marcador. Um cara que consegue se posicionar no meio da área, tem uma composição física interessante, pressiona bem. Um jogador que se movimenta bastante, um jogador bem à cara do Cuca. E cara, os comentários ali no Twitter, eu sei que o Twitter costuma ser uma rede social um pouco difícil, mas, cara, são os piores possíveis. Parece que eu falei que o Atlético dependeria do pior jogador do mundo. E eu fico com uma impressão que parece que existe um entendimento ali por parte da torcida do Atlético que nenhum jogador vai render naquela posição de ponta. Que o Canobi não serve mais, que o Coelho não serve mais. Eu até entendo os desgastes que esses dois jogadores viveram nas últimas temporadas e tudo bem. Aí você tem a questão do Benítez, que chega, mas também sofre muitos questionamentos. O Julimar, que um jogador querendo ou não de seleção de base, e também não consegue ter a confiança da torcida. Eu fico pensando, a torcida vem sendo muito pessimista ou a torcida vem constatando o óbvio? Porque na temporada passada, por exemplo, se você for pegar o número de chances criadas por Canobi e Coelho, ele não foi tão abaixo. Se você for olhar na temporada passada, assim, em alguns momentos o Canobi foi até o principal jogador do Atlético. Só que existem alguns pontos, algumas questões ali, que a gente não consegue ver esses caras assumindo uma posição que outros pontos já assumiram no próprio Atlético. E a gente vê outros times com jogadores muito melhores ali. Por exemplo, o Inter com o Wanderson, a gente vê o Fluminense com o John Arias, a gente vê, enfim, jogadores ali que, na teoria, entregam muito mais. Às vezes nem tanto, porque quando a gente vai ver os números, os jogadores do Atlético também entregam bastante, só que a gente tá naquele atrito diário ali. Mas eu criei uma dinâmica que eu quero mostrar pra vocês, acho que vai ser interessante pra gente entender qual é o melhor ponto do Atlético, e se esse ponto ele realmente não tem nada pra entregar. Porque às vezes pode não ser um ponta protagonista, pode não ser um ponta que a gente olha e a gente fala pô, tá no nível dos melhores que passaram por aqui. Mas é um ponto que tem algumas questões interessantes. E a dinâmica é basicamente essa aqui, rapaziada. Eu peguei os quatro principais pontos do Atlético, Canobi, Coelho, Julimar e Benítez, e separei algumas categorias. Meio, escola de carnaval, finalização, criatividade, força, velocidade, habilidade, parte tática e protagonismo. E eu vou debater com vocês quais desses pontos preenchem mais casinhas. Quais desses pontos preenchem mais requisitos pensando no que podem ajudar o Atlético, no que podem entregar o Atlético. Então vamos juntos, tendo essa conversa aqui, que eu acho que vai ser muito importante a gente entender. Eu quero começar, vamos começar por finalização, né? Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético já eliminou Canobi e Coelho desse item. E talvez o Julimar também, no último jogo, perdeu alguns gols, apesar de ter feito alguns nessa temporada também. Mas assim, fica um sentimento que a gente também não tem no Julimar um grande finalizador. Pelo que fez, principalmente no Guarani, eu acho que essa posição, ela mostra que o Benítez é o principal nome nesse item, cara. Sendo bem sincero com vocês, assim. Até nos jogos que fez, os últimos jogos que ele acabou fazendo, e acabou indo bem, tanto contra Londrina quanto São José Ense, o Benítez mostrou boa capacidade de finalização. A finalização dele no gol contra o Londrina é um absurdo. E contra o São José Ense também levou a algum perigo. Nesse item, eu não sei se a gente bota o melhor. Eu acho que nesse item de finalização, talvez a gente bote o menos pior. Mas beleza, Benítez ali. Criatividade. É importante esse aqui. Por quê? O que é criatividade? É basicamente ter ferramentas para aproximar o Atlético do gol. Eu acho que esse, a gente fica entre Canob e Coelho. Porque são jogadores que têm carreiras mais sólidas, já fizeram mais pelo Atlético. E são jogadores que têm números muito consistentes nesse quesito no Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Canob foi um dos poucos pontas no último brasileiro que ultrapassou a marca de 100 ações que geraram finalizações. 100 chances criadas. Assim, um número bem expressivo. O Coelho, no retorno, jogando como ala, chegou a ser o jogador que mais criou chances no retorno no Campeonato Brasileiro, em algum momento ali. Com mais de 10 rodadas de retorno. Então, assim, acho que o Julimar e o Benítez ainda precisam correr um pouco atrás nesse sentido. E acho que pelos números do Canob, e por ter sido o nosso último líder de assistência na temporada, acho que ele ganha nesse sentido. Acho que é inegável como o Canob, de alguma forma, ele consegue botar os companheiros ali numa posição de finalização. Com o seu jogo coletivo, com o seu jogo muito forte nesse sentido. Beleza? Força! Aí, eu acho que esse já fica entre Canob e Julimar, cara. Porque o Canob é um jogador muito forte. O Canob é um jogador que tá sempre se movimentando, que tá sempre criando cenários ali, pensando em... Em tá ajudando a equipe, em tá criando cenários de movimentação, de pressão e tudo mais. Mas o Julimar é um touro também, cara. O Julimar é muito, 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 muito forte. Eu fico entre os dois, mas acho que eu... Puta, eu ainda vou de Julimar. Talvez o fator que eu bote o Julimar aqui seja altura, né? Porque o Canob é um jogador que não é tão alto. Mas eu sinto o Julimar um jogador mais alto, mais forte. E velocidade, cara. É interessante isso aqui. Porque velocidade, talvez eu bote o Coelho, assim. Ou o Benite. Eu vou botar o Benite, porque eu acho que tem uma questão de velocidade que o Coelho não tem, que é velocidade de raciocínio. Talvez a aceleração saia atrás e chega na frente. Coelho e o Julimar são rápidos, mais veloz. E eu acho que você precisa ter essa sagacidade, essa velocidade de raciocínio. Eu acho que eu vou no Benite. Eu acho que eu vou no Benite, sendo bem sincero com vocês. Acho que é um jogador que nesse sentido ele acaba... E eu acho que ele acaba tendo alguns pontos na frente ali dos seus concorrentes. Habilidade. Cara, vai ser Benite também. Não sei, também sem muito mistério. O Coelho até que não é um jogador um pouco habilidoso não, mas... Acho que o Benite está na frente. Aí você deve estar pensando na sua casa. Pô, Thiago, mas você está botando vários itens e a gente viu muito pouco do Benite? Eu me sinto à vontade de botar o Benite porque, cara, de alguma maneira, acaba sendo um jogador que a gente viu um pouco e a gente se baseia nesse ter visto um pouco para avaliar a real contribuição, as reais qualidades aqui do Benite. Tática? Cara, o Coelho é um cara bom taticamente, tá? O Coelho é um cara bem bom taticamente. Acho que o próprio Julimar bom taticamente, o Benites bom taticamente. Porque eu acho que quando a gente entra na questão tática, vem muito a questão do Canoves ser muito voluntarioso, recompor, ajudar na fase defensiva, ajudar nas transições. E talvez ele faça ele ganhar nesse sentido. Mas o Coelho é um cara que joga de ponta, joga de ala, já jogou por dentro. O Julimar já jogou como centroavante, já jogou como ponta. O Benite já jogou por dentro como meia, já jogou por fora. Então todos ali têm uma versatilidade legal, sabe? Todos ali têm algum ponto interessante. Mas eu acho que até por essa participação maior do jogo nas transições, no jogo sem bola, na hora de provocar o erro do adversário, eu acho que o Canoves ganha esse item aqui. E talvez seja o grande ponto que faça o Canoves, por exemplo, ser convocado para a seleção uruguaia. E protagonismo? Protagonismo eu acho que é um item que fala muito sobre comportamentos. E qual jogador eu vi com mais esse perfil de protagonismo? Qual jogador eu vi com mais essa capacidade de pegar uma partida e desequilibrar um jogo? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. O Canoves. E assim, não que seja um mundo ideal, mas a gente já viu grandes jogos, o Canoves crescendo e tendo um comportamento muito legal ali. Então, dentro dessa brincadeira que a gente faz, fica três itens para o Canoves, três itens para o Benite, um item para o Julimar e hoje zero itens para o Coelho. O que mostra que talvez o Canoves ainda permaneça como esse titular absoluto da ponta. Mostra como o Canoves ainda é dono da posição ali. Mas você tem um Benites que deixa esse gostinho de quero mais. Você tem um Benites que deixa esse gostinho de preciso estar em campo para mostrar mais, para convencer mais. É basicamente isso. Então, também é um sentimento ali que o Romeu Benites, ele deixa de, pô, é um jogador com capacidade de nos ajudar. Nenhum ponta do Atlético presta? Não, não é questão disso. É que talvez a gente espere mais desses jogadores, e talvez esses jogadores errem muito. Mas assim, os pontos do Atlético, acho que dá para dizer que prestam sim. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. De qualquer discordância, pode deixar aqui. Valeu, valeu, valeu.